E o primeiro é guardado também, mas tem dois que... Oh, boa! Tem que jogar com a guarda aqui. Pô, outro dia a gente tinha que jogar com a guarda. O segundo dia a gente tinha que jogar com a guarda. Quer dizer, ela tem que jogar lá. Quer dizer, suar. Suar. É contra a queijo. Quer jogar com o nariz? Contra a mim. E o nariz agora? Nariz, eu não sei, então. Olá, olá. Que é o dia que o... Pô, mas eu quero ver com o lado, gente. Assiste aí do Brasil. Está, chega aí. Vai assistir. Você que eu vou jogar? Comigo. Deixa eu jogar. Oh, dá. Vamos jogar umas partidas de smash. Ô, 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 ô. Que coisa que eu posso? Que coisa? Deixa eu jogar aqui, cara. Se quer isso, filha. Eu vou tomar. Eu vou tomar a guarda. Eu vou tomar o guarda. Vai fazer a segunda. Eu não vou tomar. Não, não. Essa aqui. Nós estamos aqui. Que cara é essa que você está aqui? Você pode tirar esses chants. Não faz nariz. Nossa, nossa, nossa. Nossa, nossa, nossa. Graça uma partida sua, cara. Estamos gravando uma partida. Só pra gravar o inglês e o nariz ali. Qual é a rosa? Nossa, por favor, graça uma partida sua. . . . . Vai agarrar! Vai agarrar! Vai agarrar! Pode bater? Aí! Boa! Bate! Ele não sabe essa metida, velho! Ele não tem! Quem sabe? Ninguém sabe, na real! Só que na primeira, a gente não tá de certeza, mas a gente quer... ... 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 Pode bater que ele aguenta. Pode bater que ele aguenta. Pode bater e o Yoshi não sente. Ai! Meu Deus! Meu Deus! Meu irmão! Dança! Vamos! Vamos! Mostra aí, tchopo! Você aprendeu que cheia! Vamos, tchopo! Vamos, tchopo! Dança de lança! Não! 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 Vamos ganhar, tchopo! Não! 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 Isso! Não! Tchopo! Se quiser assinar um homólogo, eu vou conseguir um... Tá, chupo? Tá, chupo? Tá, chupo! Tá, chupo! Tá, chupo! Tá, chupo! O que é esse cara, meu? O que é esse cara? 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 Vamos lá, 30% do seu administrado. Boa! Caralho! Vai rápido! Bicho amarelo... A gente mexe! Sexto! 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 Boa! Boa! Que que é a água? A água está tudo!